Por isso que a gente está até puxando um pouco a sardinha de uma tentativa que estamos fazendo agora nova, o Flow News nasce um pouco disso, porque as notícias elas viraram meio que, antigamente você, um, sabia que a notícia era super confiável, quando você esperava o dia inteiro, você chegava, você assistia com a família, às vezes do Jornal Nacional, e ali o que ia aparecer era alguma coisa, para os seus olhos, nova, alguma novidade, algo que surgiu muito grande. Institucional, esse é o assunto do Brasil hoje. Exato. Hoje em dia, em geral, quando chega a esse ponto, já é uma notícia velha, e eles têm um minuto para comentar, então é aquela coisa, tipo assim, hoje aconteceu tal coisa, ficou muito, não sei, eu sinto um pouco de, não sei o ovo ou a galinha, o que gera aquela coisa, mas eu sinto falta de, de assistir mais especiais de notícia, tipo, pô, o Ernesto Pagli que a gente viu, tipo, fazendo especiais fora do... Sim, viagem, viagem, que a Glória Maria fazia. O próprio Tramontina, isso para mim era muito rico. Jornalismo é muito caro, né? Não tem mais. Jornalismo é muito caro fazer jornalismo. Não, mas será que a gente precisa, e aí, gente, não me cancelem, mas é assim, quantos jornalistas da Globo tem, talvez, mais de mil? Será que eu preciso ver o buraco da Rua 3 do Rio de Janeiro, em vez de, tira um pouquinho disso, mas continua fazendo esses conteúdos muito legais e relevantes, do tipo uma cobertura? Mas tem que ter também isso daí, às vezes, né? O clamor popular, né? É porque são produtos diferentes dentro desse mesmo pilar que é o jornalismo, mas dentro dele serve para diversas coisas, né? E aí eu vejo hoje, principalmente na TV a cabo e na internet, em coisas como, né, iniciativas como Flow News, ou como vários canais de rádio que migraram muito bem para o YouTube como proposta comercial ou conceitual, que é o lance de a informação comentada, né? A informação com viés, e bem estabelecido que, ó, temos um viés. O viés é esse, é aquele, é a visão de mundo, vários comentaristas e tal. Hoje em dia, até uma coisa que se discute muito a respeito do jornalismo, não só no Brasil, mas no mundo, como tem cada vez mais colunista e cada vez menos repórter, né? E a necessidade de ter um equilíbrio disso. Porque a gente vê muitos programas que é, basicamente, um monte de gente falando sobre uma coisa que alguém reportou ou que saiu uma na gente. Precisa gerar o conteúdo, precisa gerar a matéria, né? E, às vezes, falta mais repórter para que tenha mais coisas que as pessoas possam ficar sabendo. E, às vezes, os quatro leram a mesma matéria e cada um tem uma opinião sobre a mesma matéria que eles leram. Isso é ótimo, né? Quando é isso, acho que é até melhor. Mas, e aí, eu acho que esse é o desafio, assim. E pensando no lado aí de produção de conteúdo em cima desse, de fatos, né? De jornalismo e tal. Hoje a informação é um commodity, né? Ela está em qualquer lugar. Então, acho que tem cada vez mais valor o olhar sobre a notícia. Com certeza. E o desafio de que esse olhar seja visto como um olhar e não como uma verdade absoluta, porque é uma interpretação, né? Com todos os seus filtros. E que isso, acho que esse é o grande valor, por exemplo, do meu trabalho. É como que é a interpretação do que está acontecendo. Não é o que está acontecendo. É uma interpretação do que está acontecendo. Concordo. Tanto que tem um conteúdo que a gente vai produzir. E se você quiser copiar e também produzir um conteúdo parecido... Não tem problema. Fique à vontade, porque isso acho que é a parte da internet. Mas é uma coisa meio que... Só vou tomar cuidado para não dar o nome aqui. Revisitar algumas notícias do passado em tempos diferentes. E fazer uma leitura atemporal. Então, por exemplo, não é meio linha direta. O linha direta é mais de crimes. Mas é pegar notícias de como foram divulgadas, etc. E dar, depois de um tempo, o relato mais fechado. O distanciamento histórico. Isso. Porque hoje sai uma coisa... Tipo, o 8 do 1. A gente está agora vivendo isso. Então, cada dia surge uma nova coisa. Ah, a GSI tirou tal coisa. Fez tal coisa. Daqui a três anos, talvez a gente vai ter ainda com falhas, mas uma noção muito melhor do que foi o todo. Então, isso eu acho um conteúdo muito legal. Que a gente vai começar a produzir também em breve. Mas acho que tem espaço para vários temas. Porque imagina quantas matérias não dá para você voltar atrás. E até um nicho sobre isso. Acho que muitos documentários fazem isso de alguma maneira. Sim, total. De olhar para aquilo e não reescrever aquela história. Mas, na verdade, preencher os buracos. As lacunas que eventualmente ficam. Acho que isso é super importante. A gente falou do Serginho, né? Que com o show, com aquele formato todo, está dando muito sucesso. E com shows diários, o Faustão está na última semana. Não vingou. Na minha leitura, acho que o pessoal cansa de ter show todo dia. Não sei se ele fizesse alguma quadros e num dos dias, ou dois dias, botasse show. Talvez fosse, mas é tarde demais. Mas qual é a tua leitura ali do Faustão? Muito caro o programa, talvez? Eu acho que tem um feito muito grande desse programa do Faustão. Que foi pegar um horário que era vendido para a igreja. E que dava menos um ponto. E transformar isso em alguma coisa. Que no começo foi oito. Depois foi seis. Depois foi agora. Agora está dois. Beleza. É uma queda brusca. O Faustão, a gente não imagina ele nesse patamar. Mas eu acho que ainda assim tem um ganho muito grande. Que a Band deveria aproveitar ao máximo isso. Otimizar isso da melhor forma possível. Eu acho que tem um fator de... Cara, é difícil criar esse hábito. Criar novos hábitos dentro da TV aberta. Porque o nosso costume, o caminho para onde a gente está indo. É cada vez mais construir a nossa rotina. Independente da grade de qualquer coisa. Sabe? Independente. Começa depois do Jornal da Band. Depois disso. Porra. O ato de zapiar. Qual foi a última vez que tu zapiou? Saiu da Globo depois de um jogo. Para ver o que estava passando no SBT. Qual foi a última vez? Provavelmente a tua TV era outra. Não era a que tu tem hoje. Interessante isso. Então, eu acho que o próprio modo de consumir a TV é um empecilho para ter um Faustão todo santo dia. Porque isso não se sustenta como hábito. Sabe? Se fosse o Faustão 10 anos atrás, ia ser outra história. Mas daí, 10 anos atrás, por que ele ia sair da Globo? Então, não tem como resolver. E para mim, assim, eram duas mudanças de hábito. Porque uma até as pessoas toleram. Então, é a mudança do canal, por exemplo. As pessoas toleram. Mas é a mudança do canal e no horário diferente. Porque, por exemplo, uma migração muito menos traumática foi a Fórmula 1. Por quê? A audiência, ela está acostumada que a Fórmula 1 é domingo de manhã ou sábado à tarde. Tem aqueles horários específicos. E a banda se deu muito menos. Então, mudou o canal. Mas a pessoa, naquele momento, ela ainda tem aquele costume de... Tá, agora está tendo a Fórmula 1. Onde está passando? Ela vai achar. O Faustão, não. Assim como o futebol também. Você mudou o canal e mudou o horário. Então, assim, é muita coisa junto. E mudou o programa. Era outro programa. Era outro. Totalmente diferente. Quer dizer, totalmente diferente não. Mas, assim, aqueles formatos que a Globo compra bonitinhos. Dança de famosa. É, tudo. Está na Globo. Então, ele foi criando ali com a equipe dele e tal. Coisas que remetiam, mas que não eram. O que também é um desafio. Porque as pessoas estão acostumadas a outro encaixe. E aí, eu acho que... E também, cara, acho que o Faustão... Espero que ele volte em breve para a TV. Espero que ele volte num espaço premium, sabe? Vamos especular aqui. Se ele voltasse... No Big Brother. Não, não, não. Cobrindo, por exemplo. Se ele fosse para o SBT e ocupasse o espaço do Silvio... Está velho, né? Apresentando o programa Silvio Santos. Exatamente. O Faustão apresentando o programa Silvio Santos. É isso aí. Isso é brabo. E isso, eu acho... Aí, Luciano, pode tremer nas bases. Porque ali vai dar um... Mas tem que pensar em formato. O que eu escutei é que ele não... Teve problemas na Globo antes da saída ali. Dessa questão de repaginar, reinventar o programa e tudo mais. É, o Faustão, nesse sentido, do que eu sei, assim... Ele é um pouco mais conservador no que ele vislumbra para uma TV ideal do que ele considera uma TV de qualidade. Que é a TV italiana, que são aqueles shows de palco que ele gosta muito e tal. Tanto que mais que ele abriu um monte de salário para manter as dançarinas, tem papos assim. E aí, eu acho que tem um... O desafio do quanto que isso é competitivo hoje, né? Se não tiver abraçado em outras coisas e tal. Então, é desafiador. Mas onde ele estiver... Acho que, pô, ele é um cara que puxa anunciante, que ele puxa público. Porque ele é demais. E aí, eu nem acho que seja o perigo de bater a audiência de Luciano Hulker ou da Globo. Acho que é o que ele traz de incremento para onde ele for. A Globo tem que tomar um pouco de cuidado também. Eu tenho uma opinião que parte do que tem acontecido com a cultura. Não estou falando da audiência, tá? Mas parte disso é um pouquinho de culpa da Globo de tirar a TV Globinho. É verdade, porque assim, ela afastou uma faixa da população da TV tradicional. Mas como? Ia competir a TV Globinho com um cartoon, Night World? Mas independente que fosse comprando... Não, eu sim. Eu concordo. Não, comprando os melhores desenhos e pondo na faixa ideal. Porque aí as pessoas têm aquele hábito. É que assim, quem anuncia nesse espaço? É a Matel, é... Talvez assim, igual o Big Brother, que paga a conta de outras coisas, é manter a audiência ali. Porque aí você criou um hiato, você não tirou as crianças da Globo. Sim, você cria um hábito da OLTV, né? Você traz a pessoa para o início ali, né? Aí você quer que ela volte depois no domingo para assistir Faustão? Já era, essa criança já está na internet total. Essa geração agora que chega está totalmente na internet. Muita gente fala isso, assim. O Flávio Rico, que é um colunista que entende muito de TV, ele sempre fala que... Cadê o espaço para a criança na TV aberta? Em todas as TVs. Até o SBT, que historicamente sempre exibiu muito desenho animado de manhã e tal. Hoje em dia não tem mais. Chaves, que também saiu do ar. Então acho que tem esse desafio. Mas ao mesmo tempo é o mundo que se apresenta, né? Porque lá fora também tem isso, cara. A audiência média de TV aberta nos Estados Unidos é, sei lá, 74 anos. A média. Não é o cara... É a média. O cara que assiste NCSI na TV aberta às 10 horas da noite. A média é um cara com mais de 70 anos. Cara, isso é muito interessante. E nessa batalha entre... Já tem uma batalha normal entre emissoras para quem tem o hábito de assistir televisão. E agora com o advento de streaming, internet... A gente estava falando, por exemplo, o hábito da Fórmula 1 de super preciso, né? O pessoal tem aquele hábito. Mas eu, por exemplo, esses tempos... Não lembro que campeonato que era. Um estava na Record, o outro estava no SBT. O Campeonato Brasileiro na Globo. Meu time ia jogar. Eu não sabia onde era. A dúvida que eu fiz... Foi no Gatonete? Não. Fui na internet. Fui no YouTube. Estava lá. Alguém estava transmitindo. Nem que seja a TV meio torta que os caras colocam. Ah, é a tela reta. É, a tela... Cara, eu não estava achando. Isso é um absurdo. Veja em tela reta. Agora a promoção da Fanta. Cara, quem acredita nisso? Que a promoção da Fanta é no Pix. Tela reta.